Você vai entender como conquistar o respeito de um homem. E uma coisa muito importante, se você não tem um homem que te respeita, você nunca vai conseguir ou a conquistar ele se você não está com ele, ou até um relacionamento saudável se você já está namorando ou quer casar com ele. Então, para quem não me conhece, sou Florent, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Se você quer me ajudar, porque se não entendeu o que eu estava falando, você pode ir no meu Instagram e vamos conversar, se eu não falar Florent, eu fodei. Você deveria ter falado desse jeito, porque ainda é complicado, tem pouco tempo que estou morando aqui no Brasil. Nesse canal no YouTube, se você não está inscrito, eu vou te ajudar a ser uma mulher de valor, você já é mulher de valor, mas uma mulher irresistível. Vou te ajudar a conquistar o homem que você quer, a saber reconhecer o homem de valor e a fazer ele se apaixonar e ter um relacionamento saudável para ele, sem técnicas perigosas para o relacionamento, que você pode ver em outros canais do YouTube. Então, se inscreve no canal e vamos lá. O respeito de um homem é uma coisa importante. Vou até te falar uma coisa, se um homem não te respeita, ele não imagina ficar com você para namorar ou para casar. Um homem, para se apaixonar, ele precisa colocar a mulher num pedestal e respeitar muito ela. Então, se você deixa um homem não te respeitar, você nunca vai ter valor para ele. Então, ele não vai casar com você, ele nunca vai te respeitar ou ele vai te trair dentro de um relacionamento porque ele não tem a consideração de você. Ele não considera que você tem um valor para ele e ele está pronto para te perder. Mas, o problema, quando eu cheguei aqui no Brasil, em que eu comecei a fazer os coaching, eu estava escutando as mulheres, porque eu tenho muitas mulheres todos os dias no coaching. E o que eu estou vendo? Muitas vezes vocês confundem respeito e dictatura. Você nunca vai ter o respeito de uma pessoa se você obriga, se você cobra, se você grita ou se você faz um climatório. Por quê? Primeiro, os homens brasileiros são tão acostumados a isso que não fazem mais nada para eles. Eles já sabem que você vai explodir, que você vai surtar. Eles não estão mais estressados. Para eu, europeano, quando eu cheguei, que eu vi as mulheres brasileiras surtarem, era muito... Como falar? Era um choque. Porque eu não sou acostumado a isso. E assim, eu não conseguia respeitar uma pessoa que fazia isso. Porque explodir não é uma maneira de conversar, não é uma maneira de resolver os problemas. Fazer um ultimatório não é uma maneira de mudar a situação. Então, por que você não consegue se fazer respeitar? Porque no começo você é muito gentil e muito cuidadora. Você cuida muito do cara. Você quer fazer tudo. E você tem um medo enorme dele te trair ou dele não te respeitar. Ou de perder ele, dele ir embora. Porque você fala, não, mas se eu falo, se eu converso com ele, se eu coloco limite, ele vai escolher uma outra. Não, minha linda. O homem gosta, o homem precisa de uma mulher de caráter. Uma mulher que lhe respeita. A única forma para você de guardar o homem é de ser respeitoso. E que ele te respeita. Então, respeito é uma coisa que você vai conquistar. Por isso que eu escolhi essa frase. Uma conquista. Para que ele te dê respeito, você tem que respeitar ele. Mas não deixar ele fazer tudo. Se você tem um filho, você vai entender o que eu quero falar. Quero dizer. Se você ama seu filho, você precisa respeitar ele. Mas respeitar ele significa colocar limite. Você não vai deixar seu filho usar droga. Você não vai deixar ele assistir filme até 4 horas da manhã. Então, mas você não vai gritar. Você não vai surtar. Você não vai falar, ah, o limite. Vai embora, não sei o que. Não, você vai falar para ele. Você vai escutar. Você vai ensinar. Então, a mesma coisa para o homem. Você tem, no primeiro, a coisa. Você precisa fazer a lista das coisas que você aceita dentro do relacionamento. E você não aceita. Por exemplo. É normal ter amigos. Para um homem. E sair com amigos. Fazer uma vez ou duas vezes por semana. E ir no futebol, por exemplo. Tá, tá tranquilo. Mas agora, ir todas as noites no bar beber com amigos e não cuidar de você ou da família. Você deveria colocar um limite. Como que você vai colocar um limite? Ele tem que entender que se ele continua a fazer isso, ele vai te perder. Então, você precisa, primeiro, desbloquear essa coisa de aceitar que ele está fazendo uma coisa que está te machucando. Então, a primeira coisa, você precisa entender seu valor. Você tem muito valor. Se ele está com você, é porque ele viu com você que você estava uma mulher que tem muito valor. Então, se mesmo você não ser respeita e não colocar seus limites, ninguém vai colocar seus limites. Então, como você é muito gentil, você está cuidando e você tem medo de falar, porque você tem medo de perder a pessoa, você deixa as coisas acontecerem. Vou te falar uma coisa. Se você deixa as coisas acontecerem, tem um momento que você vai explodir, vai surtar. Por isso que você fala, a brasileira é uma mulher muito exploda. Que vai explodir muito. Explosiva. Não, é que ela deixa tantas coisas acontecerem. Ela tem padrões de cultura tão, para mim, idiota, do tipo, todos os momentos são iguais, tem que aceitar. Não, pode colocar os limites. E aí, se o cara não aceita seus limites, que te faz feliz, ele não merece estar dentro da sua vida. Tem outro cara que vai aceitar. Não seja carente. Aceita que o cara, se ele te faz mal, não aceita isso. Ou, e ele não vai mudar. Ele pode aceitar e te respeitar. Isso é uma relação saudável. Mas se ele não quer escutar e ele está rindo das suas explosões, que ele não muda, você tem que terminar esse relacionamento. Porque não vai funcionar. E é possível que o fato dele ver que ele vai te perder, ele vai mudar. Então, primeira coisa, você tem que entender seu valor e não ter medo de perder o relacionamento. No objetivo de ficar dentro do relacionamento. Cuidado, seu contínuo relacionamento. O objetivo é que você continue dentro do relacionamento, que te faz bem. Ou que você ganha, conquista o respeito de uma pessoa, para que ela aceita de entender que também ela precisa, para ser respeitada, ela precisa ter respeito. Uma coisa que você tem que entender, e eu sei que você vai gostar disso, homem é uma criança. Todos os homens são crianças. Numa parte, maioria do dia, somos crianças. Sou homem, eu sei como que é. Então, precisamos de limites. A mais nessa cultura que fala que somos os homens, somos os machos, precisamos de limites. Você vai ver que o homem respeitoso, é uma coisa bem interessante. O homem que é respeitoso, o homem com quem você pode imaginar casar, ele respeita a mãe. Por que? Porque desde o início, ele respeita o pai. É uma coisa bem interessante, para você saber se o homem é de valor, veja como que ele respeita os pais. Se o cara nem respeita a mãe, nem respeita o pai, menina, ele nunca vai te respeitar. Não esquece, nunca. Você é nada para ele. Não respeita a pessoa que deu a vida dele, não respeita a pessoa que... Cuidado, se o pai foi presente na vida dele, se ele não respeita o pai que foi presente, que ajudou, que pagou a escola dele, pode deixar. Então, a segunda coisa, você tem que observar e colocar seus limites para que ele te respeite. Como que você vai fazer isso? Conversando. Colocando, não é um outro mentão, falando, olha, isso me incomoda e eu não quero disso dentro do meu relacionamento. Só isso. Ele faz de novo, ele sabe o que você falou. Então, ele faz de novo, você se afasta. Você não grita, você não pula, você não explode, você se afasta. Faz isso dentro de uma festa, você vai embora, você entra em casa e você não surta. Por quê? Eu vou te explicar uma coisa. Se você surta, se você grita, você mostra para ele que você não quer perder ele, você tem com medo. É uma coisa de medo de gritar. Agora, você é fria, você fala, não, está tudo bem, você está vivendo a sua vida, você está aceitando, você está continuando a fazer coisas que eu falei que... Estava me machucando, você não quer mudar, está tudo bem. E eu vou... Você não fala, você não faz ameaça, vou terminar, não. Está tudo bem. Tem uma coisa que eu falei que eu não aceito e eu vou tomar minhas disposições. Vou fazer o que eu quero fazer para me fazer feliz. E você para de conversar com ele dois, três dias. Você suma. Assim que coloca limite. É assim que você coloca limite com o seu filho. O seu filho não respeita, você fala, não aceito. Ele chora, grita, vai atrás de você, mas ele entende. Não vai fazer duas vezes a mesma coisa. Que agora, você fala, é a mesma coisa se você precisa de ajuda com o seu filho. Se você grita, se você ameaça, mas não aceita ameaça. Por exemplo, você nunca mais vai olhar a TV duas horas depois que você está assistindo a TV. O que é que ele entende? Que você pode gritar, faz tudo, mas quando você está calma, você vai esquecer. Você não pode colocar limite. Você tem que se respeitar no primeiro lugar. O cara que continua a te fazer coisas que dói, continua a fazer coisas que você não gosta, continua a te maltratar, continua a te desrespeitar, você tem que tomar disposições. Você tem que primeiro se afastar, pensar e tomar decisões. Porque ou você aceita, ou você vai embora. Não tem outra solução. Porque você não tem o direito de te deixar destruir para um cara que não te respeita. É simples assim. Ah, Flam, é muito complicado, não vou achar outro homem. Não, você vai achar outro homem, você vai achar alguém bem, porque essa pessoa não te merece se você não quer aceitar. Agora, pode ser que demora, pode ser que você precisa falar duas, três vezes que isso te machuca. Mas tem que ser de uma maneira que o cara entende. Porque se você é agressivo da maneira de falar, ele vai se fechar. Ele não vai mais escutar. Você pode falar uma hora depois o que eu falei, ele não lembra. Você precisa estar calma, um pouco fria. E fala, olha, esse dentro do meu relacionamento, eu não aceito. Mas você tem o direito de querer isso na sua vida. Só o quê? Eu não quero isso na minha vida, você quer isso na sua vida. Então, não vai combinar. Está tudo bem? Tranquilo. Eu aceito. É triste. Gosto de você, sim. Gosto de estar com você, sim. Gostaria que seja diferente, sim. Mas, eu me valorizo tanto, que eu não vou aceitar isso, porque eu não quero estar machucada dentro do meu relacionamento. Você tem filho? É o pai dos seus filhos que faz isso? Olha, seus filhos vão precisar também saber se fazer respeitar na vida deles. Então, seja um exemplo. Mas para de gritar ilha, para de explosão, que nunca vai resolver nada. Você, quando você está gritando, significa que você não quer realmente resolver. Você gosta, você só quer falar as coisas. Mas você não toma decisão. Você não está com um posicionamento forte. Você está com um posicionamento forte. Homem e uma criança precisa de limite. E você coloca limite falando. Falando, isso eu não gosto. Às vezes, ele pode ter uma outra visão. Ele pode te explicar um porquê. Você pode mudar. Não significa que seus limites são a verdade. São a realidade. Por exemplo. Ele pode falar. Olha, eu entendo a sua situação. Eu sei que é complicado. Mas eu não, na minha vida, não quero isso. Mas eu vou te falar. Podemos ter um meio termo. Faz menos isso. E você aceita um pouco disso. Às vezes, é muito bom. É assim que funciona. Realmente, é assim que funciona. Um relacionamento muito saudável. E na base de descrições de sacrifícios de um lado. E de aceitação do outro. Tem que reverter. Tem que ter reciprocidade. Reciprocidade. Mas a reciprocidade não é igualidade. Tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajudou muito. Se você quer ir muito mais profundo no atendimento dos homens. Se você quer entender perfeitamente como funciona o homem. A mente do homem. Como seduzir o homem no dia a dia. Como ele pensa e veja um relacionamento. O que ele espera dentro do relacionamento. Eu fiz um vídeo um pouco longo. De 40 minutos. Que eu não coloquei no YouTube. Porque eu sei que ninguém vai olhar. E tá lá embaixo. Ele é gratis. Você coloca. Clica no link. Chama. Como entender a mente dos homens. Você clica no link. Você vai ter acesso a esse vídeo de 40 minutos. Que vai te mostrar que você pode ser irresistível. E ter um relacionamento muito saudável. Só seguindo passos a passos. E mudando um pouco sua atitude de mulher. Para saber que os homens. Todos os homens querem o mesmo padrão de mulher. Para casar. Compartilha esse vídeo. Por favor. Deixa seu gostei. Seu like. Se inscrever no canal. De novo. E por favor. Se você quer me ajudar. Vou te dar um conselho. Um. Uma coisa para me ajudar. Deixa um comentário. O YouTube agora gosta muito. Ama os comentários. Se você deixar um comentário. Esse vídeo vai ser visto por muitas mulheres. Que precisam ser. Que precisam ser respeitadas. Para homens. Tchau. Te vejo para um outro vídeo.